Fala meus camaradas, mais um videozinho aqui da Grape Tech, mais um videozinho de teste, mais um kit muito bacana que trata-se de R3 1.200 em estoque e GTX 1050 Ti, detalhe, detalhe que quem cedeu todas as peças aqui para a Grape Tech foi a Blue Sky Informática, caso você tenha interesse no PCzão, o link tá aqui embaixo. Mais detalhes na descrição também da configuração que eu tô utilizando aqui no momento, beleza? A configuração que eu tô utilizando agora, tô simulando a máquina que eu tô deixando no link pra você. Tô aí com um módulo só de 8GB e você vê aí na descrição pra não ficar falando aqui. Durante a gameplay eu falo mais sobre isso, tamo junto? Então vamos simbora pro jogo. E canago véio, eu estou aqui no lobby pra mostrar pra vocês as configurações de vídeo, mudou essa praga agora, né? Aqui embaixo. Então tô aí em Full HD, personalizado porque tô com o preset todo no médio, exceto a textura. A textura eu joguei no alta, então tá assim, tudo no médio e a textura no alta, por isso que ficou personalizado, tá? Não vou ligar a sincronização vertical, vamos ver até quantos frames esse kit empurra com esse preset gráfico aí. E durante a gameplay a gente vai mexendo, aumenta, diminui pra ficar ao seu gosto, meu camarada. Então vamos simbora, tomara que a gente caia aí, deixa eu ligar o MCT banner de novo, tomara que a gente caia aí no mapa novo, né? E foi pra vala. Mapa antigo, mapa antigo. E pelo menos eu sei jogar nesse mapa que eu sou crack. Vou marcar aqui na escola porque eu sou bicho solto, eu sou perigoso, eu sou perigoso. Colou 500 cabeças comigo aqui junto, não tem problema não. Vamos esperar cair, né galera? A galera que tá jogando pub, não sei se você que tá vendo aí, você conhece, você já tá jogando pub 1.0, né? Primeira versão de pub real aí mesmo. Mas você sabe que tá com os probleminhas de servidor. Então quando a gente cai, eu vi bastante aí antes de lançar, né? Quando a gente... Calma, é um momentinho da queda aí nos stutterings. No momento não tem problema de VRAM. Essa plaquinha 1050Ti tem 4. Você já tá ligado nisso. Ó, tá vendo as travadinhas? Isso é pro problema de servidor, cara. Engraçado quando você tá jogando em... Ó, tá vendo? Você tá jogando em duo, tá jogando... Filha de uma égua. 97º, caraca. Isso aí foi praga de vocês, hein? Só pra eu cair no mapa novo, né? Tô ligado. Pronto, tamo aí no novo mapa. Olha quanta gente, meu Deus. Quanta pipa voada, nossa senhora. Então como eu tava dizendo, quando cai, o momento que cai, tem um... Dá uns lags violentos. Você pode ver até pelo gráfico, não é em questão do hardware, não. Não é problema de hardware, é problema do servidor mesmo. Problema de conexão. Então, deixa eu cair pra gente começar a conversar. O momento aí da queda tá tranquilo. Tô sentindo que aqui... Nossa, mãe! Eu tava nem olhando pra frente, cara. Nossa. Vocês gostam disso, né? Furduncio. Não, porque não tá testando direito. Porque tu tá caindo muito afastado. Aí eu venho pra cá sem poder ouvir nada. Lag violento, ó. Pega o kit médico e corre. Bora, cara. Aí furduncio. Consigo nem olhar. Aí vai ser afterburner. Nossa, apertando tão errado. Aí, cadê? Já era, amor. Eu abri a porta ali, já era. Bora, mano. Levanta disso aí, rapaz. Ó, ó. Aí vem... Tá vindo soquinho. Eu vou te matar. Oxi! Corra que a polícia vem aí. Corra, calma. Nossa. Colou um botadão agora, hein? Que botadão, hein? Ah, pegou mal agora, hein? É mulher, é mulher. É tranquilo. Eu vou com o lugar. Ah, vou pegar uma arma e vou te matar, cara. Não vem, não, bicho. Pô. Então, quanto eu tô sendo perseguido aqui pela polícia, o VRAM ali tá sendo bem utilizado, né? Bem alocadinha. Quase os 4GB sendo estourado. Lembrando que eu tô trabalhando só com um módulo de 8GB. Deixa eu ver se ele vai sair. Pô, vai lá, cara. A casinha é o casebre ali. O cara vai vir nervoso atrás mesmo, cara. Vai nem deixar eu gravar. É gameplay, cara. É teste, canal, YouTube, carteirada aqui, filho. Vai embora. Porra. Sei que vocês estão doidos pra eu virar e estancar na porrada, né, cara? Mas não dá, não dá. Deixa eu me equipar aqui pra gente tentar comentar. Vou dar uma cortada aí agora nessa percepção do papalego a isso aí. Placa de vídeo aí trabalhando bem a beça. O tempo todo aí acima de 90%. Na maioria das vezes, 99%. Vamos ver se o cara vai vir aqui ou se ele... Vem, irmão. Vem que eu vou pegar uma arma aqui e vou te pegar, cara. Sério? O cara fugiu. Sério que não tem uma arma? Tem outra pessoa. Foge, moleque. Meu Deus, o pulo tá maravilhoso, cara. O pulo tá maravilhoso. Tira o Battlefield. Agora eu vou morrer mais uma só pra eu ficar aqui. Tendo que gravar mais um pouco. Meu Deus do céu, cara. Não tá nem mexendo o preset, cara. Ó. Ó o cheirinho na terra aí. Calma, filho. Acho que o cara é ruim, cara. Ó. 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 Nossa. De ump, cara. E tô de volta aí, parceiro. No mesmo preset gráfico. Não esqueci de você, não, hein. Vou mexer aqui nas configurações. É pra gente achar aí a batida perfeita. Para o kit. 1050 TI. Se estão enchendo a paciência pra gravar. Então, vamos gravar de 1050 TI. Vou cair no lugar mais afastadinho aqui. Pra poder render. Pô. O meu jogo aqui, cara. Meu esquema de jogo aqui. Eu vou só na surdina. Sempre chego. Mas sempre na surdina, né, cara? Então, vamos lá. Nossa. Que névoa. Tem alguém puxando um negócio violento aqui embaixo. Keep Bob Marley aqui em peso. Cai naqueles casebrezinhos ali que eu tenho certeza que não vai cair ninguém. E vou ajuntando o pessoal aqui desse vilarejo à esquerda aqui. E a porrada vai estancar. Como sempre, né, cara? Em estabilidade aqui na queda. Do paraquedas. Até que comprometa também a jogatina não, né? Sim. Precisa de perfeição. Eu acho que precisa de perfeição, mas... No decorrer do game é mais importante, né? Então, vamos simbora. Certamente vai dar os lags in. A minha é razoável já, né? Bora, mas carrega isso aí. Isso. E detalhe que eu tô sem som aqui, né, rapaziada? Tô sem som. Não tô ouvindo retorno nenhum. Bochilinha. Já. Básica, né? Agora tudo... Só pulo janela. Opa, as arminhas estão... Estão de boa aí, ó. A minha é logra. Carrega isso aí, fangaré. E, pois bem... Mais estável? A beça. Não vou falar pra vocês conferirem aí a gameplay que eu tenho com o PUBG em 10,50 Ti. Com o G4560, por quê? Porque foi em maio. Em maio desse ano, cara. 2017. Irmão, o jogo tinha acabado de sair praticamente. Tava cagado demais. Tava muito ruim. Tava na fase horrorosa de PUBG. Então, pô, cara, eu vou refazer. G4560, 10,50 Ti. Vou refazer. Pra você, meu camarada. 10,50, de 2GB. Não esquece de deixar o seu pedido aqui embaixo. Mas no momento, tá? Estava aberta. Essa placa de vídeo trabalhando bem. Processador, então. Como nunca foi utilizado em PUBG. A altura de um jogo CP1 Bounder, né? De um GTA, de um BF1, de Assassin's Creed. Sempre ficando aí numa média aí. Com os processadores de entrada. Uma média de 60% de utilização do processador. Até em tempo já isso já. E placa de vídeo sempre trabalhando a 100%. Então, o R3 com PUBG é tranquilaço. O negócio aí agora é a 10,50 Ti, né? Tá se mantendo bem aí. Acima de 60 FPS na grande maioria. Lógico que tem momentos aí que tem uma queda de frames. Ainda continua a queda de frames. Por exemplo, aí no... A escada de veículo. Continua com queda de frames. Continua com estabilidade. Eu jogando aqui. Eu jogo numa... 1080 Ti. Jogo em 4K. Tá? Passou. Presete alto. Tá passando de 80 FPS. Mas tem momento de ficar 40. Fica mó tempão. 40 FPS. Isso é uma trocação normal assim. É complicado, né, cara? Ainda é... O PUBG ainda não tá... Filezinho, não. Ainda não tá, não, cara. Mas melhorou muito. Melhorou muito. O que tava... Pô... Cara, agora que eu vi que eu não peguei a mochila, cara. Tinha uma mochila nível 2 lá. É... Comenta, não sei o quê. É complexo. Olha o capacete aí. É complexo, mano. Cara, tem que catar uma mochila. Kit médico ali pra pegar. Aí não posso pegar porque eu vi mochila. Que becinho, cara. Aí, ó. Quando a placa fica aí a 100% trabalhando, na grande maioria fica... A... Acima de 60 FPS, né? Acabou o espaço. Vai ficar bebida aí. Vai ficar com sede. Cara, jogar sem ouvir é muito agoniante, cara. Muito agoniante. Os stutterzinhos continuam, né? A placa de vídeo tá gargalando. Que não é... Nada absurdo, né? A VRAM tá muito próximo. Deixa eu jogar. Aproveitar aqui que... Que não tem muito forduncio. Deixa eu jogar aqui... A textura no médio. Vai desafogar isso daí. Vamo lá. Guia a textura no médio. Deixa eu recarregar. Deixa o jogo estabilizar de novo, né? Que mexer nas texturas. Nível 3, mano! Cara, tem que achar uma mochila, mano! O jogo dá uma desestabilizada. Que não te mexe. Principalmente na textura, no meio do jogo. Já caiu aí. Olha lá o maluquinho ali, ó. Vou atirar agora, não. Porque eu tô testando. Senão já mandava chumbo. Nossa! Nossa, mãe! Arriscado isso aqui que eu tô fazendo, hein? Nos frames. Não... 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 Mas aqui na VRAM já aliviou. Isso aí certamente vai dar uma aliviada nos estatorizinhos. Nossa, mãe de Cristo! Mochila! Aí, garoto! Tá ótimo, tá ótimo. Nível 1 mesmo. Já dá pra abrir um espaço aí. Estatorizão. E eu tô... A primeira vez que eu tô jogando em kit de entrada... Nem cheguei a testar antes. Mas é a primeira vez que eu tô jogando em kit de entrada... O PUBG 1.0. E já tô... Aclamando aqui. Já tô esperando por... 1.1, 1.2... Pelo amor de Deus, pô. Você tem que melhorar isso aí, cara. Dá pra colocar esse jogo aí em kit... Porra, deve dar esse jogo até aí, cara. Olha o Malu aqui ali em cima, ó. Acho que eu vou soltar o prego, hein. Pena que eu tô de miro holográfica. Senão... Ah, mas eu ia soltar o prego desse Malu. Então, deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu mexer mais um pouquinho no preset gráfico. Vamos abaixar mais um pouquinho. Deixa eu jogar aqui no baixa. Application. Agora, deixa eu dar uma estabilizada. na textura. Eita, ferro. Viram? Vocês viram isso? Vocês vão me chamar de pipoquinha, né? Ficar de camper aqui, mano. Cadê, Catiouro? Aparece aí, pai. Tô brincando aqui. O bagulho fechou. Agora ele vai ouvir meus passos. Engolei pra lá, Bruno. Extensão, cara. Pô, tem um carrinho ali. Vou de carro. Vou de carro. Vou dar esticada de carro. Se eu conseguir chegar no carro... Se o carro estiver bom, cara. Caraca, não tô enxergando nada. Agora, entra, pai. Nossa, nego tá pesado me atirando. Consegui, cara. Consegui. As quedas de frames agora. Com uma esticadinha com o veículo. É natural. De pub. Parar pra me relar, mano. Acho que ele... Capou uma... Ah, não. Capou, não. Capizinha caveirão bolada, né? Vamos parar ali na favela. Vamos invadir a favela. Qual foi? Cadê o baiano? E, galera, não esqueça de deixar aqui... Seu... Pé da Redzone, né? Pé da Redzone, né? Pé da Redzone, né? Pé da Redzone, desgraçado. Galera, não esqueça de deixar aí o pitaquinho de vocês. Se quer que eu já enende já uns testes aqui com o R3 mesmo. Colocando dois módulos de memória, ou um só, a 3.000 MHz. Quer que faça um overclock no processador. Vamos ver se melhora alguma coisa. Se melhora a questão dos stutters, né? Se quiser, é só deixar aqui nos comentários. Que eu acho mais relevante fazer gameplays longas, né? Podia até colocar as duas aqui, mas ia ficar muito longa. Fica vídeo de meia hora. Olha o maluquinho ali, ó. Será que vaza o tiro ali? Será que vaza? Vamos ver. Porra, não vaza não? Que maluco rato, cara. Olha lá. Vem pra cá, ô rato. Ah, moleque! E galera, finalizando aí o testezinho no R3 1200 stock com um módulo de memória, 8 GB de memória RAM, a 2400 MHz, em conjunto com a 1050 Ti. Deu pra brincar no PUBG, tranquilo. Preset médio aí, dá pra gente manter acima de 60 frames. Dá pra brincar acima de 60 frames. Você que gosta de jogar tudo no low, tranquilamente. Você vai brincar aí acima de 60 FPS, tranquilaço. Melhorou o game? Melhorou bastante. Como eu falei pra vocês na gameplay, foi a primeira máquina de entrada que eu trago aqui com o PUBG 1.0, com o PUBG atualizado, né? E já deu pra gente brincar com o preset médio e acima de 60 FPS. Coisas que há uns meses atrás não dava, né? Mas mesmo assim, mesmo depois do lançamento do 1.0, ainda podemos afirmar depois desse teste aí que pra rodar ele bem, preset alto ou ultra, ainda precisamos de uma placa de vídeo mais forte, né? Pelo menos intermediária. Falamos aí de 1060 de 3, 1060 de 6. Em breve teste aqui no canal. Tamo junto, meu amigo. Não esqueça de avaliar o vídeo e compartilhar com seu amigo. Fica com Deus. Um forte abraço, um beijo no coração e valeu. Um forte abraço, um beijo no coração e valeu.